A gente muda de assunto para falar do concurso Miss Guarapari. As 30 candidatas que vão disputar o título já foram selecionadas. Mas o concurso não é só sobre beleza. Este ano, o combate à violência contra a mulher também será discutido. Escolhidas as 30 candidatas que vão disputar o título de Miss Guarapari 2023, a organização do concurso realizou uma reunião presencial com essas meninas. Um encontro com palestrantes para que elas possam se interar do tema do concurso deste ano, o combate à violência contra a mulher. O maior objetivo é para que as meninas possam realmente conhecer sobre o tema violência contra a mulher. Porque é o tema que elas irão trabalhar do projeto do Miss este ano. Então vieram as instituições que tratam, que cuidam, acolhem as mulheres vítimas de violência. Assim as meninas vão poder tirar dúvidas, entender mais a dinâmica. Instituições de acolhimento e apoio a mulheres vítimas de violência passaram para essas meninas a realidade alarmante do índice de violência doméstica no município. Momento de aprender para que cada candidata eleita, a Miss, possa dar voz a essa causa tão importante. Trazer isso para essas meninas, para que esse concurso, elas possam ser multiplicadoras de informações, de orientações é fundamental para o trabalho, principalmente para nós, né, enquanto equipe, enquanto serviço especializado que atende essas mulheres em situação de violência. Essas meninas serem, essas pessoas militantes, para elas entenderem, serem divulgadoras, espalhar aí no seu convívio social toda essa situação da violência doméstica, que é algo terrível no nosso estado. Para as candidatas, esse foi um momento de reflexão e aprendizado. A Kelly está na disputa pela coroa e fala da importância do combate à violência contra a mulher. Muitas mulheres sofrem abusos e não tem uma rede de apoio, não tem ajuda à família. Então é muito importante o Miss abordar esse assunto para que nós possamos nos unir, né, e ajudar umas às outras. O Miss não é só beleza, o Miss está à frente de todas as mulheres que precisam desse apoio, né, então, através disso, nós iremos estar ajudando muitas mulheres, muitas causas que precisam do nosso apoio. As candidatas estão na primeira etapa do concurso. Na próxima semana, haverá mais uma classificação. A final do Miss Guarapari acontece no dia 22 de dezembro. A vencedora vai representar Guarapari no Miss Espírito Santo. Estamos podendo olhar com mais carinho cada uma, conhecer a história de cada uma, né, e aí vamos para a próxima seletiva, que nós vamos ter um outro encontro no Termas, além de desafios que as meninas terão que fazer durante esse processo.